Música Outubro Rosa chegou e com ele o mês da prevenção contra o câncer de mama, mas a campanha também se preocupa com outro tipo de câncer, o de colo de útero. 3, 2, 1, seja bem firme, Outubro Rosa! Outubro chegou e com ele o mês rosa, mês de prevenção. O Outubro Rosa é o mês da campanha de prevenção contra o câncer de mama, mas a campanha chama a atenção também para a prevenção contra o câncer de colo uterino. Os cânceres de mama e colo uterino, juntos, devem acometer 1.120 mulheres no Amazonas. Em 2016, o equivalente a 40,43% do total de neoplasias estimadas para o período no sexo feminino. Especialmente no Amazonas e em outros estados do Nordeste, de maior acidência é o câncer de colo uterino. Por isso, nós inserimos nessa data, no Movimento Mundial Outubro Rosa. Nós vamos ofertar o maior número de mamografias dentro da fundação e da rede pública da SUSAN. E a gente orienta a importância da realização desses exames, juntamente com o preventivo para as mulheres que têm vida sexualmente ativa. Na ocasião de abertura, a Banda da Marinha se apresentou. Teve o Coral da Cefaz, um ônibus em exposição que circula pela cidade caracterizado na Corrosa, representantes de ONGs que ajudam na prevenção do câncer de mama e pessoas que já venceram o câncer. É o caso da Valdirene, que já teve três tipos. Primeiramente eu tive que cear na mama, o segundo foi na cabeça e o terceiro, no começo desse ano, foi no meu pulmão. Mas eu venci os três. Fiz quimioterapia, radioterapia e hoje eu estou apenas no controle. Para o diretor da Liga Amazonas contra o Câncer, existem vários fatores de risco na doença e que podem ser prevenidos. Os fatores do seu hábito, o seu tipo de alimentação, a prática ou não de exercício físico e o uso do tabaco. Neste ano, os municípios de Iranduba, Tabatinga e Manacapuru confirmaram a iluminação de prédios públicos nas localidades em apoio ao movimento. Em Parintins, a polícia prendeu na madrugada de hoje uma mulher suspeita de matar uma aposentada de 84 anos. A polícia prendeu nesta madrugada em Parintins, Marciane Pereira da Silva, 20 anos, acusada de ter assassinado a golpe de faca e cacetadas, aposentada Nair Tavares Magalhães, 84 anos, para roubar R$ 1.800,00. Valor que a vítima havia sacado numa agência bancária de Parintins, poucas horas antes de ser assassinada. Marciane Pinheiro da Silva contou à polícia que primeiro aplicou cinco golpes de faca no pescoço da aposentada. Depois, a golpeou na cabeça com um pedaço de pau. Desde o primeiro momento, a polícia desconfiou da aversão que ela contou aqui na terceira delegacia interativa. O fato aconteceu ao meio-dia de ontem, sexta-feira. Marciane premeditou o crime, fechou todas as portas e janelas da casa e aumentou o volume da televisão para que ninguém ouvisse o pedido de socorro da vítima. Depois, já por volta das 17 horas, pediu socorro aos vizinhos, contando a falsa aversão de que a aposentada havia sido morta por dois assaltantes. Eles chegaram lá, eles estavam até com roupa de chuva preta. Aí também eles estavam com um pano amarrado aqui, assim. Aí também eles não deixavam olhar para eles. Mas na hora que eles chegaram lá, eles invadiram a casa pela frente, foi? Não, isso eu não sei como foi, porque lá atrás tem, assim, um muro alto. Um muro alto. Sim, aí eles vieram lá pela cozinha. Ao ser interrogada na madrugada de ontem, ela terminou confessando o crime. Ela realmente confessou a autoria do crime, alegando que teria tirado a vida da dona Nair para conseguir o dinheiro e comprar uma geladeira para sua mãe. Em uma semana, este é o segundo caso de violência contra a mulher em Parintins. Na quarta-feira, Eliel da Cidade Azevedo, 39 anos, foi morta com 12 facadas pelo ex-companheiro Elinaldo Pereira Carneiro. Foi enterrado na tarde de hoje o corpo do sargento da polícia militar, morto durante uma tentativa de assalto. O crime foi na noite de ontem, na Zona Norte. No velório, dor e revolta. O meu marido era a única coisa que eu tinha. A única coisa que eu tinha. Denilson Torres tinha 48 anos. Há mais de 20, servia à polícia. Ele era sargento da PM, lotado na 24ª SICOM. Ele serviu exército há três anos. Quando saiu, foi para a polícia. Já está com 48 anos. Essa turma aí, tudo conhece ele. Os policiais aí, tudo são amigos dele. O corpo dele foi velado hoje pela manhã nesta funerária na Cachoeirinha, Zona Sul. Familiares e os PMs, amigos de trabalho, estiveram no local. O crime aconteceu na noite de ontem, no Monte Pascual, na Zona Norte, aqui de Manaus. O sargento estava na frente da casa da sogra dele, onde funciona uma banca de tacacá da esposa, quando foi surpreendido por dois bandidos. Os criminosos queriam o celular do sargento, mas ele tentou reagir e acabou morto. Desgraçado, chegou lá pedindo o celular do meu marido. O meu marido ia dar, quando o meu marido levantou, já foi para atirar nele, mas ele atirou primeiro. O espírito de policial, querendo defender, mas não deu tempo, não deu tempo. O delegado da especializada em roubos e furtos esteve no velório. As investigações do crime ainda estão no início. O latrocínio realmente constatado. E agora a equipe da DRE vai trabalhar com tranquilidade, vamos ao local do fato, solicitar algumas imagens para ver se conseguimos chegar até esse infrator aí. A família do sargento quer que os acusados sejam presos e punidos. Que prenda esse marginal aí e que nunca mais solte ele, né? E agora à tarde, o suspeito de assalto foi morto a tiros na Praça 14. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. A vítima foi identificada como Alexandre Matheus Moraes, de 19 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi morto com pelo menos dois tiros nas costas por volta das 3h30 da tarde de hoje. Segundo informações da PM, o Alexandre é suspeito de ter assaltado uma vendedora de 32 anos em uma parada de ônibus na avenida Leonardo Malcher, no centro da capital. Segundo informações repassadas pela vítima, a polícia tinha acabado de sair de um salão de beleza e estava na parada de ônibus quando o Alexandre estava nesta bicicleta e teria anunciado o assalto. Depois disso, o homem foi seguido por um carro vermelho. A vítima não soube relatar à polícia, nem a placa, nem o modelo do veículo. Apenas disse que ele foi seguido e quando ela pediu ajuda a um mototaxista e chegou na avenida Ramos Ferreira, o Alexandre já estava baleado. E a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. E de ontem para hoje, outras sete mortes foram registradas aqui na capital. Uma delas foi a de um professor de artes marciais. As informações com o repórter Walter Frota. É isso Priscila, são sete o número de registros de homicídios aqui no IML. Entre eles, o que aconteceu na sexta-feira, por volta das 22h30, lá na avenida Curuçal, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Do professor de artes marciais, Jerry Charles dos Santos, de Lima, de 33 anos. Ele foi alvejado por vários tiros e morreu no local. Foram dois homens que estavam em um carro modelo Corolla, de cor preto e placa não identificada, que efetuaram os disparos. Nada da vítima foi levado e a polícia trabalha com a linha de investigação por crime de execução. Por enquanto, não tem motivos claros e a polícia investiga. E na manhã deste sábado, um homem ainda não identificado foi morto a facadas durante uma discussão no Conjunto Francisca Mendes, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O autor do crime fugiu do local, mas, segundo a polícia, testemunhas viram o momento em que a vítima e o suspeito discutiram. Walter Frota para o Jornal em Tempo. A rodoviária esteve movimentada porque mais de 4 mil pessoas saíram hoje aqui da capital com destino aos municípios para votar no domingo. Seu Luiz Araújo aproveitou o sábado e foi para Manacapuru para votar amanhã. Votar, voto segunda-feira. Dona Keuli também vai para lá votar, mas depois quer aproveitar para ir passear em outro destino. Estou indo para Manacapuru e de lá vou para Capiranga. As cidades mais procuradas são Manacapuru, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. De acordo com a Arsan, cerca de 4 mil pessoas devem sair hoje aqui da rodoviária para ir votar em outros municípios. Por isso, o movimento hoje foi intenso, tinha até lista de espera. E foram precisos mais nove ônibus extras. Um deles foi para Itacoatiara. Letícia viajou para lá. É, aproveitar para ver a família, esse tempinho que a gente tem e retornar para Manaus. Com tanta gente na rodoviária, o atendimento ficou mais lento. Dona Linei esperou quase uma hora para comprar a passagem. Ai, mano, está muito lento, né? Lento demais. Eu cheguei aqui, o quê? Eram mais oito horas. Olha, 15 para as nove. Está terrível, acho que a fila não está nem andando. Mas teve ponto positivo para o seu José. Ele aproveitou as vésperas das eleições para aumentar as vendas. O crescimento aqui das vendas é enorme. Desde as três horas da manhã que eu estou de pé aqui e está tendo movimento até agora e vai até as onze da noite. Já na barreira, a saída para M010 e BR174, o movimento de manhã foi fraco. Muitos eleitores já foram ou ainda vão para os outros municípios votar. Mas teve gente que foi mesmo aproveitar o sábado. Nós estamos indo para o meu sítio, na BR174. E aí, mas vocês vão votar hoje mesmo porque amanhã tem eleição, né? Isso, amanhã, se Deus quiser, eu estou voltando hoje para cumprir a minha obrigação cívica. Votar. Cerca de 5 mil pessoas passaram por aqui neste sábado. E até amanhã, mais gente deve sair da cidade para ir votar. Este ano, a reforma eleitoral implicou em diversas mudanças na campanha e também na votação. Uma delas é no voto legenda para vereador, quando você escolhe o número do partido ao invés do candidato. O efeito disso, na contagem dos votos, você confere na reportagem de Juscelio Paiva. Nas ruas de Manaus, será que os eleitores sabem o que é o voto de legenda? Você sabe o que é o voto legendado? Com toda a seriedade, não. Nunca ouviu falar? Não. É mesmo que você está votando numa pessoa que você não quer que esteja nos representando. O voto em legenda só é possível nas eleições proporcionais, ou seja, para vereador e para deputado. Em vez de escolher um candidato específico, o eleitor tem a opção de escolher um partido, a legenda. Cada partido tem um número registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Esse número é o que a gente chama de legenda. Quando um indivíduo quer votar, não quero em candidato nenhum, vou votar só na legenda. Ele vai e vota no número daquele partido. Esse é o voto de legenda, é o voto no partido que ele escolhe, da preferência do eleitor. Até a última eleição, bastava o partido conseguir o número de votos necessários para ter direito a cadeiras na Câmara Municipal. Assim, os candidatos aspirantes a vereador pegavam carona com os candidatos puxadores de votos. Aqueles mais bem votados que conseguiam mais votos para os partidos. Mas nas eleições deste ano, isso vai mudar. É que nas eleições deste ano, será aplicada pela primeira vez a regra inserida na mini-reforma eleitoral. Além de o partido ter que superar o quociente eleitoral, o candidato a vereador precisa ultrapassar 10% desse índice em votos nominais. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pelo número de vagas. Vamos supor que nas eleições deste ano, Manaus tenha 100 mil votos válidos para vereador, sendo que são 41 vagas para o cargo. O quociente eleitoral será alcançado ao dividir 100 mil votos por 41 vagas. A nota de corte, neste caso, será de 2.439 votos. Significa o quê? Que cada partido que disputa o pleito ou coligação, ela só elegeria um representante, teria direito a um assento na Câmara Municipal, se ele atingisse esse quociente eleitoral de 2.439 votos. A nova regra vai evitar que um candidato muito bem votado ajude a eleger colegas de coligação que tiveram votações baixas. É muito importante que o candidato olhe a lista de candidatos oferecidos pela coligação pelo partido, para que ele tenha melhor, uma escolha mais adequada no momento de votar. Pois é, e amanhã é dia do pleito municipal e muita gente ainda não sabe em quem votar. A pergunta que muitos fazem é, será que existe o candidato ideal para assumir a Prefeitura de Manaus? Vamos conferir na reportagem. Chegou a hora de escolher os gestores municipais, mas a dúvida ainda permanece na cabeça de muita gente. Qual seria o perfil ideal dos representantes políticos? Que vise resolver os problemas que muitas vezes são gritantes. E o candidato, acho que nada mais do que a sua função, retribuir em segurança, em saúde, em transporte, para os nossos estudantes do município. Então nós esperemos o melhor desse prefeito que vem aí, né? A gente não sabe quem é, mas a gente espera o melhor, né? Um dia antes da votação para prefeito e vereador, tem gente que ainda não sabe em quem votar. Não. É a maior dúvida na hora de escolher. Propostas que dá... Nenhuma me convenceu. A prefeita, a vereador, no momento ainda não tem. Tô pensando ainda. Mais de 1 milhão 257 mil eleitores tiveram 45 dias para analisar as propostas dos nove candidatos à Prefeitura de Manaus pela TV, no rádio e até mesmo pela internet. E é nesse domingo que a população vai ter nas mãos o poder de decidir o representante da cidade que vai decidir o futuro dela nos próximos quatro anos. E a maneira de como o futuro gestor vai atuar na administração pública é o que vai fazer Manaus voltar a crescer ou regredir. Sílvio é vendedor em um terminal de ônibus. Daqui consegue um salário mínimo para sustentar uma família de dez pessoas. Em nove anos viu de tudo por aqui. Entre as poucas mudanças, a segurança ainda é esquecida. Aí fica fácil dizer, né, seu Sílvio? Qual o prefeito ideal? O novo prefeito, né, eu não sei quem vai, né, quem vai ganhar, né, eleições, né, mas estamos esperando dele. O que é que nós estamos esperando? Né, que Manaus melhore, né, melhore a segurança, né, melhore, né, os colégios, né, a educação, né, que melhore, né, tudo a saúde, que a saúde está precária. Se não bastasse isso, a estrutura do local também é precária. Pintura velha e goteiras por todo lado. Quem também sente na pele a falta de infraestrutura durante o trabalho é o taxista Charles. Entre as maiores dificuldades estão a cobrança de taxas com valores altos e a insegurança da categoria. Todos os dias eu saio para trabalhar, normalmente cinco horas, seis horas da manhã. E todos os dias nós enfrentamos várias dificuldades, tanto em relação a trânsito, quanto a infraestrutura, em relação a buraco. O professor Helder, de uma universidade pública, diz que o modelo ideal de um prefeito para Manaus seria priorizar a educação. Muitas vezes os alunos que chegam até a nossa universidade, eles chegam talvez com um alicerce, uma base um pouco abaixo, talvez, de um aluno se comparado de instituições particulares. E os interesses da população são, na maioria das vezes, coletivos. Mas quem vai estabelecer e permitir que essas prioridades possam ser concretizadas é o eleitorado. Uma ótima noite para você e fique ligado na nossa programação amanhã com informações ao vivo das eleições 2016. Até lá!